Passamos pela explicação teórica sobre sockets E mostrei inclusive aqui a questão de ASCII, UTF-8, 16 Mostrei aqui alguns exemplos de encode no caso Expliquei aquela questão sobre os processos Processo pronto para ser executado, executado Ou aguardando algum evento de interrupção Mostrei também N outros teorias Que está tudo descrito no livro e já em outros vídeos Esse vídeo ele é prático Para quem não sabe, esse meu material, esse meu livro está aí na descrição Você clica e lê Não exige cadastro, não exige nada Está lá no Google Docs Não tem PDF porque eu estou sempre editando O capítulo é o capítulo de programação para hackers No tópico de sockets Os números mudam constantemente Porque eu estou constantemente adicionando novos tópicos Movendo, mexendo Por isso que você tem que naturalmente ter o link do livro No caso do Doc Inclusive agora tem um, dois, três doidão lendo E um está descansando Esse aqui é meu outro livro O de Linux E esse não tem ninguém É só eu começar as aulas Que aí você vai ver Eu começo a dar prova A galera lota isso aí Aqui logo no início Links para downloads Links para downloads Eu vou trabalhar com essas máquinas virtuais aqui Por quê? Eu vou lhe explicar No caso aqui eu peguei a de 64 bits Eu não peguei a de 32 bits Vou lhe explicar Eu não quero fazer o servidor Na mesma máquina que o cliente, cara Eu quero colocar o servidor numa máquina E o cliente em outra máquina Então eu baixei Um arquivo OVA aqui E importei duas vezes, tá? Baixei esse arquivo E simplesmente só importei Lá no nosso amigo VirtualBox Então está aqui Socket Cliente E Socket Server E eu já executei o comando IP Address Para mostrar para vocês o IP Então, por exemplo O nosso Socket Server Obteve o IP 192.68011 Enquanto o nosso amigo Cliente Socket Cliente Obteve o IP então 192.68023 Se você não sabe do que eu estou falando Cara Meu livro aí De Linux Cara Esse manual do Linux aqui Vai deixar você muito foda São mais de 500 páginas De conteúdo foda, tá? Tudo prático Tudo prático Tudo prático, cara Teoria e prático Teoria e prática E um programinha que te ajuda Se você está errando ou acertando Tá? Trabalha com esse meu material Que você vai ficar foda Aí você vai entender Essa questão de IP Address Como um comando Comando IP Address é um parâmetro E o que ele me retorna No caso ali Dados da interface de rede Beleza? Ok Vamos então Anotar Eu não preciso de saber O IP do cliente Tá? Eu só preciso saber o IP do server O server está No 11 Legal Cliente Opa Clear CD barra TMP Cara O diretório TMP É o diretório de você fazer Todas as caquinhas Todas as cagadas Tudo pro diretório TMP Tá? É aqui que você brinca Ah, mas eu queria guardar Esse script Cara, você não precisa De guardar esse script Vai por mim Tem o material Tem a referência oficial Então Simplesmente Você pode descartar Esses códigos Tá? Não arraste Pro resto da sua vida Os códigos Que você faz na faculdade Porque se você morrer Você vai virar uma alma penada E você vai encher o saco Do seu professor Ok? Nano Opa Pera aí Nós vamos usar o Nano Eu vou usar o Nano Cara Nano Server.py Tá? Posso dar o nome que eu quiser Tá? É É só um arquivo .py Python, né? Import Socket Pô, nós não vamos Nenhum editor gráfico Bonitão Não, pô Nada que é É É Como eu posso dizer assim Nenhuma ideia 1024 Vou explicar pra vocês Tá? E eu já falei pra vocês Já falei pra vocês Cara É Socket Nós vamos utilizar Um Um parâmetro Que é Stream de dados Então como é que funciona? Nós vamos ler pedaços E mais pedaços Nós não vamos ler Tudo Porque isso é importante Cara Se tinha uma coisa Que me Tipo assim Que me Eu olhava Eu olhava pro livro Do Dayton E falava assim Cara Não tenho tesão Nenhum De estudar No livro Do Dayton É você ver o cara Abrindo um arquivo Inteiro Pegando um socket Inteiro Em bytes E chuchando E chuchando Cara Desculpa Vou dar errado Na hora que o servidor Começar Estiver Mandando arquivo E pegando arquivo E Cara Um hacker Pode querer fuder você Como que um hacker Vai fuder você? Imagine Que ele Possa Chegar a se comunicar Com você Ele conseguiu Se comunicar Com o seu software Com o seu socket O seu socket Aceitou Tudo bem Que o seu socket Pode até descartar O que ele vai falar Mas imagina o cara Meter Um arquivo De 500 gigas Já pensou? 500 gigas É foda pra ele, né? 500 gigas É foda pra ele Mas vamos pegar aqui Um arquivo O cara aqui Digamos que ele coloca 64 gigas Nessa máquina aqui E E Inscreve Um arquivo de 32 gigas Em você E aí? Se você ler tudo E jogar tudo Em uma rede de byte Vai cair o serviço Vai cair o sistema O servidor Entenderam? Então você trabalha Em blocos Em blocos Tá? Em blocos Ah, mas eu tenho que transmitir Um arquivo binário Fudido Gigantão Do caramba Vou lhes ensinar Como receber isso Tá? Como receber um arquivo gigantão Fodão Binário grandão Ok? Vou lhes ensinar isso aí Mais pra frente Mas eu vou mostrar pra vocês Que o cara pode chuchar lá 32 gigas Pode chuchar, cara Vai entrar Vou salvar Vou salvar no arquivo Eu vou fazer também Nesse construtor aqui Que eu vou querer um socket 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 Caramba Aê Stream Socket stream E eu já lhes passei Essa teoria Socket stream Então Eu vou trabalhar Com um TCP Tá? E eu já expliquei pra vocês Na parte teórica Que os dados TCP Eles não chegam em envelope Eles chegam pra mim Em bytes mesmo No caso em bits Né? Mas eu vou pegando em bytes Vou pegando em bytes Vou pegando em bytes Aqui É... Como se fosse uma torneira Você abre a torneira E deixa a água correndo, né? Então É como se fosse É... Esse stream Socket aqui, tá? Essa Por isso que nós vamos usar No futuro Um I ou True Com um trycat interno Lendo pedaços 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 E reconstruindo um arquivo Grande, por exemplo Tá? Vou chamar de S Que é o padrão Galera S é o nome padrão Da variável Eu poderia chegar aqui E falar assim Minha variável Socket Loucona Louca Vem cá Não importa, cara Pô, eu fico puto Com esse negócio De nome de variável, tá? Você pode chamar O que você quiser Afinal de contas Você é livre, cara Vou dar quatro espaços Tô revoltado S.B Bain Olha o cara Bim Foi mal, galera Tá meio doidão hoje, tá? É que hoje Quem não sabe É assim Eu trabalho na obra, né? Também como pedreiro Então, às vezes Eu chego muito loucão Seguinte Esse método Esse método Bind aqui Ele recebe Um parâmetro Tá Um parâmetro Então que vai ser lá A trúpula De Um IP Que eu espero receber Por exemplo Aqui eu poderia Filtrar Ah, eu quero Eu quero só do 192.168.0.23 Tá? E naturalmente Eu poderia chegar lá E colocar a porta 80 E 81 Mas nesse caso aqui Cara, eu vou receber Todos os Todos os IPs Não importa Tá? Então esse aqui é o parâmetro Que esse Bind Espera Tá? Que você passe Tá? Qual é o IP Que você vai receber Esse treco todo E Qual é a porta No meu livro Vai ter lá Várias descrições De ranges De IPs Tá? Pra você montar Legal Aqui no caso Que eu vou receber De qualquer um Por que que eu dei Esse monte de espaço aqui Pra você Enxergar isso aqui Tá? Na verdade Eu nem sei Se você tá enxergando Deixa eu jogar Numa outra tela aqui Como é que tá aqui Tá? Tá? Eu tenho que ver Se a fonte tá legal Né, galera Não é só eu sair Escrevendo, né? A fonte tem que ficar legal Pra vocês também Um, dois, três, quatro Eu sei que você vai falar pra mim Porra, por que você não põe Um editor decente? Nem eu sei O que esse listing Ele espera? Ele espera Ele vai Esperar Quantas instâncias Você quer abrir Tipo, de cliente Né, concorrente ali Ah, cara Eu quero Apenas ouvir uma vez Um cara só Por vez E Por que isso é importante? Eu vou lhes explicar Eu vou explicar pra vocês Não deveria Mas eu vou explicar Como que você acha Um bom alvo Um bom alvo Pra você dar um ataque De DDoS Na verdade Vamos pensar No mais simples Um DDoS Só você De modo simples Atacando um alvo Tá Você vai no site Do cara Por exemplo Vamos imaginar Que o site Do cara É um alvo É Você joga Uma requisição Aí você anota Quantos milissegundos Retornou Você joga Cem requisições Quantos milissegundos Retornou Né As cem requisições Você divide por cem Né Pega a média Dá mil Dá dez mil De uma vez Dez mil Bom O que eu estou fazendo Eu estou testando O meu alvo Se o meu alvo Tem Naquela página A conexão Com o banco de dados Por um motivo simples Os bancos de dados Eles tem esse valor De lista De concorrência Limitado Oitenta Concorrências Cento e vinte Concorrências Tá entendendo? Então quando eu Dou uma chuva Assim Né E aí eu Testo Se aquela página Tem conexão Com o banco As páginas Que tem conexão Com o banco São as melhores Pra gente dar um DDoS Tá Mas calma aí Falta outra técnica Tá Legal De todas as páginas Que tem banco Você vai ver Que ele vai dar Um tempo diferente Bem diferente Tá A média De tempo de resposta Das dez mil Requisições Vai ser Muito maior Do que aquela Que você deu uma Legal Todas as páginas Então Que dão essa Grande diferença De tempo Elas tem Elas tem conexão Com o banco Porque o banco Tem um número Limitado de listening Então ele vai Dar uma travada Ele vai ficar Um bom tempo Né Bloqueado O processo lá E até Dá um alt Às vezes Dá até um alt Talvez Até nessa brincadeira Você já vai dar Um DDoS No cara Se você for Muito assertivo Uma vez Eu dei um DDoS No IMP Sim Tava só testando ele Sabe Nada demais Aí legal Ah Eu utilizei Node.js Muito bom Muito bom Muito bom Para isso Olha só Que interessante Então Dessas páginas Ainda Que conectam Com o banco Legal Tem esse problema Do listening Tem aí Problema para eles Para você Não E tem aquelas páginas Que tem o join Os caras Programador Zeruela Ele faz Todas as formas Normais Todas as formas Normais E aí ele vai De uma tabela A outra Passando por mais Cinco Tabelas intermediárias E dentro dessas tabelas Alguma tabela É histórico É log E aí Cara A memória Vai para o saco Entendeu A memória Vai para o saco Então Essas são as melhores páginas Não deveria explicar Acabei explicando Foi mal As vezes eu me empolgo Na explicação Olha Quando você Você vai receber Um cliente S.acept Lembrando que Eu já expliquei Toda essa sequência By the listening E accept Lá na parte teórica Quando eu vou receber Então o cliente Eu recebo Então ali A connection Do cliente E o address Bom Eu não vou fazer Um iotru agora Nada disso Meu foco aqui é Porra Eu vou receber Uma coisa De um cliente Vou escrever Na tela Que E nem vou retornar Nada Tchau Feliz da vida Tá Daqui a pouquinho Antes de rodar Eu mostro Protocolo Como é que vai ser Tá Legal Eu recebo Essa connection Legal Ó Eu não coloco No meu livro O uso do it Tá Mas vocês sabem Que Essa aqui É a forma mais Garantida Que vai Aquele objeto Vai ser eliminado Aquele objeto Vai ser eliminado Lá Quando eu não estiver Mais utilizando Ou seja Quando eu sair Do it Eu dei 4 Legal Beleza Aqui E aí eu vou Naturalmente Chegar aqui Ó Vou dar um print Ah O cliente E aí eu vou colocar aqui Né Ah Adder Está Se conectando Legal Ele vai simplesmente dizer O endereço O endereço vai vir Então o IP E a porta Tá Esse address Vem endereço IP E a porta Só que o que acontece Ah legal Né Esse endereço IP Vai vir em 127 Cara É Vai vir Às vezes Um IPv6 Às vezes Vai vir assim 2.2.2.1 Que é uma máquina local Né Que é a própria máquina É Então Você tem que ver Quais são as possibilidades Baseado Em quem está Se conectando em você Tá Se está dentro Da sua rede Se é você mesmo Máquina Ou se é Uma máquina Externa Ali Tá Legal Oito Eu sei que você está assim Porra Por que você está Aqui É Usando aqui O terminalzão Né Da massa Né Hoje eu decidi usar terminal Eu estava lá na obra Né É Aprendendo lá Fazer um serviço lá Cara Um serviço complicado Na obra Eu pensei Hoje eu vou usar terminal Só de raiva Receiva Quanto que eu vou receber Um bloco Esse bloco Vai fazer mais sentido No futuro Tá Aqui eu coloco Quantos bytes Eu quero receber E isso é um grande problema Tá Olha o grande problema Você tem que entender Isso aqui agora É Quando você está mandando Os dados Os dados Os dados estão chegando Noutra ponta Como aquele lance Da torneira Né Da água passando Você Não sabe Quanto vai vir Quantos bytes Vão vir É sério Você não sabe Ah mas não é só eu ler O que está chegando Porra Não é assim não Cara Vai chegando Em tempo de execução Você vai recebendo Em tempo de execução E você vai usando Em tempo de execução Então eu estou dizendo O seguinte Que eu vou ler Pedaços de 1024 Em 1024 Eu vou ler Eu vou ler Até 1024 Aí você veio 1027 Pô Eu vou perder Eu vou perder dados Bom Mas como é que você vai fazer Isso dar certo Eu vou lhes mostrar Numa próxima aula Que eu vou meter Um while to E eu vou receber Esse Esse receive Dentro de um while to E vou verificar Até que ponto Os dados Não são mais válidos E aí eu paro O while to Sai do while to Entendeu O lance vai ser Usar o while to Na brincadeira Opa Aí eu meti Meti o Ai cara Eu não acredito Que tinha tab Tá merda Print Esqueci disso Hein galera Dá zero pra ele Aqui vai ficar Eu recebi Do cliente E data Lembrando que isso É byte galera Isso tá chegando byte Se eu quisesse isso Como string Eu teria que trabalhar Com o encode Mas eu não vou trabalhar Com o encode não galera Porque eu vou mostrar Pra vocês Mais pra frente Essa questão de encode E eu já mostrei Lá no meu livro Logo no começo No tópico de socket Eu já falo Sobre encode Né Tranquilo Encode decode Cara Esse aqui É o nosso amigo Server Tá Ctrl Ó Esse salva né Eu acho que salva Ctrl X Y Ok Pera aí Epa Pera aí Que eu Ah Tá explicando Ah Olha só Pera aí Deixa eu redimensionar Esse negócio Eu hein cara Eu redimensiono Mas ele não Aê Lá embaixo Se eu quero salvar Com nome diferente Eu vou cancelar Tá Que eu não vi Que ele respondeu Ctrl C Ah Olha lá Serve Legal Escreveu Legal Beleza Ctrl X Opa Foi mal galera O I É esse Foi mal Bom Eu posso dar o poder De execução Pra esse cara Eu posso né Pegar mod Mais X Server.py Beleza E Ls Se você olhar Eu posso executar ele Mas eu não coloquei O Shaobeng né Eu não coloquei O Shaobeng Pra ser executado né Vamos lá Hoje tá muito loucão Hein cara Shaobeng é esse aqui Eu já explico isso Lá no meu curso De No caso No meu curso de Linux O sr Bin Python 3 4x Y ok Vamos ver se ele realmente existe Tem que ver se o seu Linux existe Tá File Tá Vamos ver se ele existe File É O sr Bin Python 3 Viu Existe Legal É um Python 3.7 Isso é bom O Python 3.5 Pra baixo É uma bosta Pra trabalhar Com encoding Tá É uma bosta Bom Agora eu posso chegar aqui Simplesmente E E chamar o server assim Ups Socket Ah Descrevi errado hein Droga Vamos lá Até bom que eu vou mostrar pra vocês Uma outra coisa aqui Ei professor hein Que merda hein Ah Socket Socket Stream Ai Era Socket Stream Socket Cara Eu Detesto Essas coisas Olha lá Tá executando Trouxe Bom Então olha só Eu quero mostrar uma outra coisa pra vocês Aproveitar aqui Aqui pra vocês Quero mostrar Que é o seguinte Aqui eu vou abrir a porta 8081 Certo No servidor Eu não vou usar O super usuário Por que que eu não vou usar o super usuário Porque toda porta Acima de 1023 Qualquer usuário pode abrir As portas De 1 A 1023 Só o root pode abrir Entenderam Então eu não preciso necessariamente É Uma porta alta dessa aqui Está utilizando o root Porque isso é muito importante Porra Eu falo muito no meu curso de lino Que isso é questão de segurança No meu curso de hacker também E eu sempre falo Quando você roda um serviço na rede Como root Se você tiver uma falha de execução Você fodeu tudo Cara Você ferrou tudo Entenderam? Legal Então vamos executar aqui Está executando É que eu não coloquei nenhuma mensagem Dizendo Oh Eu estou aqui esperando E tal Beleza Essa aqui Essa máquina É a máquina 11 Legal Vamos lá no cliente No cliente CD Barra TMP Legal Clio Nano Aqui eu vou chamar de cliente Ponto PY Então vamos lá Shellbang Barra OSR Nem todo o Linux está nesse caminho Tem que ver aí O que tem de Python No teu Linux Beleza E aí importe Socket Ponto e vírgula também não é obrigatório Which Então aqui nós vamos abrir Socket Ponto Socket E aí nós vamos passar com o parâmetro S S por exemplo Opa Opa Cirado no ponto e vírgula Então nós vamos abrir aqui um cliente Mesma coisa Mesma coisa Socket Ponto AF Inet P4 E Socket Ponto Só aqui Estranha Vamos errar aqui não Legal Eu sou adepto do espaço Infelizmente S.connect Opa S.connect Nect Ok O que eu espero como parâmetro de um connection Ah cara eu espero Que vai passar com um parâmetro ali Uma cupla Com o IP do alvo 921680.11 Viciado também Em usar dois pontos E a porta 8081 Beleza Então esse é o parâmetro esperado pelo connect do cliente E aí S.send Al E aí você vai escrever Em modo binário aqui Vou escrever alguma coisinha aqui Deixar bastante espaço aqui Para ficar bem visível Não ficar aqui muito colado Assim B Aspa simples Aspa simples Haha E aí Aí Edson Ai Agora é hora da minha zoeira Botafogo Ganha Ou não Ganha Ah Essa máquina Não está trabalhando com a sentação não Tá E aí De Botafogo Ganha E aí O que vocês acham Põe um comentário aí na descrição Então é muito simples Se vocês olharem Para o cliente Ele manda um texto Ele simplesmente manda um texto E se você olhar O server Ele recebe um texto e imprime na tela Só Só É um protocolo muito simples O server já está rodando Legal LS Cliente Cliente Não está como executável Clear Então vamos lá CHMOD Mais X Cliente Legal LS Agora o cliente é um executável Quer dizer Tem permissão de execução Não é um executável Tem permissão de execução E aí Eu Simplesmente Executei Ele não fala nada Porque eu também não mandei De nenhum print Nada Nada Mas olha só o servidor O servidor Ele recebeu O cliente O cliente é 192.168.0.23 Ele abriu a porta 39.830 Lá no cliente E se conectou com esse servidor Ué, mas ele não abre mesmo a porta Não, presta atenção Eu já expliquei essa teoria anteriormente O cliente Ele abre portas randômicas Lá em cima Acima da 30.000 Acima da 40.000 50.000 Por exemplo O Chrome app é acima da 50.000 Tá ok? Lembre-se que nós podemos De De Da Porta 1 Na verdade é 0 Não é usada Mas Teoricamente Ela existe Na prática não Existe Da 1 Até 65.530 E Esqueci Tá? Dá uma olhada lá Ou seja É, foi mal galera É o sol Tá? É o sol Cara Eu tô trabalhando Há duas semanas Cavando barro Cara Também Foi meio pesado Outro dia Eu Outro dia Eu concretei Sozinho Sete sacos Sete traços de concreto Sozinho Cara Sofrimento No sol Veja Cara Um exemplo Extremamente Simples Vamos rever o código Agora Tá? Agora que você viu o treco funcionando Opa Que é o server Olha Vamos ver o cliente Vou colocar o cliente Novamente Vamos explicar o server Que eu fiz Eu criei um bloco Tá? De 1024 Então esse é o bloco Que eu vou ler Eu não cheguei a utilizar Um iotru Mas eu vou usar Em exemplos futuros Com vocês Na prática E aí se vocês olharem ali Eu abri um socket IPv4 Né? Que é essa Porta Essa linha com Witch Essa linha aqui ó Que o cursor tá piscando Eu abri ali um socket Server IPv4 Do tipo TCP E aí eu Dei um Na linha abaixo Dei um binding Esperando todas as portas Desculpe Todos os IPs Não importa Qual IP seja do cliente Porta 8081 Diz que eu vou aguardar Um cliente aqui no listening Recebi a connection Eu fiquei bloqueado Aqui nessa linha Que tá piscando Eu fiquei bloqueado Até algum cliente Se conectar a mim E aí um cliente Se conecta a mim Eu sou desbloqueado Entro no it Pega a connection Digo qual é o address Do cliente Que nós vimos Que é o 23 Leio o que o cliente Escreveu pra mim E o servidor E eu simplesmente Escrevi na tela E limpei Com o address Não importa E limpo o socket Tá? O address é uma Trupla Simples e idiota Tá? Já que não Aqui no cliente Eu Aqui nessa linha Eu abri o socket cliente Tá? Fazendo a conexão Tá? Eu não usei o binding Não usei o listening Eu me conecto Que envio Um Aqui um array De bytes Aqui Tá ok? Ele vai E xe lá Recebe Menos de 1.024 Lógico Né? É... E aí eu vou Explinar pra vocês A questão do Iltru no futuro Aí Beleza? Então esse aqui Esse aqui foi um Um código Repara que eu coloquei Em duas máquinas Diferentes Server E a máquina cliente Pra mostrar pra vocês A comunicação na rede Tudo bem? Tá? E lembrando que Foi muito simples O cliente Ele abriu As três vias Do handshake Que eu já lhes expliquei Toda essa teoria Logo em seguida Ele manda Um array de bytes E fecha a conexão Acabou Bem simples E do outro lado O servidor Ele recebe Ele aceita A requisição De três O handshake De três vias Fecha o handshake De três vias Um cliente Show de bola E aí ele simplesmente Recebe A massa ali De dados O it garante Pra nós Que todos os objetos Serão limpos Na memória E depois não tem Problema nenhum Beleza? Pô, cara Esse aí é um exemplo Bem básico Na próxima videoaula Eu vou lhes ensinar A questão de um Pate-bola Tipo Eu mando pra um lado Uma informação Do outro lado Usa a informação E me dá uma resposta Até lá